Três jogos movimentaram o Campeonato Misto de Suíço do Ponta Lagoa na última semana. Teve artilheiro balançando as redes. O fioravante dos cadelões marcou três vezes. O Mika do Lazzarotti fez cinco contra o Cosmos. Mas a homenagem de hoje vai para o goleiro Nea. Este é o cara da rodada. Como pega a bola o arqueiro do Cosmos? Competência, sorte e ótimo reflexo do que poderíamos chamar de paredão se seu time não tivesse levado dez gols na goleada sofrida contra o Lazzarotti e o Redmika. Mas olha, se o Nea não está em campo, certamente seriam 20 gols. Ele saiu rapidinho de campo e não deu tempo de pedir música. Então, como é da jovem geração do Ponta Lagoa, resolvemos homenageá-lo com um som de balada. Vamos aos jogos da rodada. Cadelões de azul contra o vice-líder Sarikar. Olha, as coisas já não estavam fáceis para o Sarikar, quando o time perdeu o Maionese, que saiu de campo carregado depois de sofrer uma entorce. O Fioravante mandava na partida e já no primeiro tempo tinha feito dois gols na vitória parcial da sua equipe por 2 a 1. Na segunda etapa, o Sarikar reagiu depois de estar perdendo por 3 a 1. A partida ficou pegada e no finalzinho, os dois times já tinham atingido o número limite de faltas. O artilheiro Delmar cobrou bem e deu números finais à partida. Em Cadelões, que está em sexto lugar com 13 pontos 4, Sarikar que caiu para a terceira posição com 21 pontos 3. A gente veio com o time bem, bastante desfocado hoje. O nosso principal, que era o Livre, se machucou no começo. Eles fizeram 3 a 1 de nós, viraram o jogo. A gente foi de atrás e empatou. Mas, infelizmente, no final eles fizeram o gol da vitória, merecido para eles. Qual foi o peso da lesão do Maionese durante o primeiro tempo? Eu acho que pesou bastante o time. Ele é o único jogador livre que podia distribuir a bola fazendo gol e machucou o tornozelo. O Sarikar aí começa agora, estava na segunda posição. De repente, posição ameaçada agora. Foi um jogo difícil, um jogo pegado, mas conseguimos. O resultado deu trabalho, realmente. A equipe jogou com muita raça, muita vontade e o resultado veio. O que passou pela cabeça de vocês naquele momento do empate ali, em que a equipe do Sarikar foi buscar? A hora do empate, eu acho que foi um desequilíbrio da nossa equipe. Achou que tinha que correr demais, bater demais e pegar muito forte e não precisava. Era mais segurar o jogo e controlar o jogo. E faltou isso. A hora que eles empataram, o medo da virada veio. Mas aí conseguimos a falta e garantimos a vitória. Você falou de virada. No primeiro turno, a equipe dos cadelões fez ótimas partidas, sempre sendo punida aí com derrotas por placares mínimos de diferença. Parece-me que a sorte virou, né? Virou, hoje virou. Hoje virou. Acho que hoje a sorte estava do nosso lado. E a noite era de queda dos líderes. O Jean Engenharia, de azul e amarelo, pegou pela frente o motivado para o Smile e Redmica. Já no início, o André colocou o time de preto e verde na frente, 1x0. A vantagem merecida se estendeu por toda a primeira etapa. No segundo tempo, Sandro e Caco aumentaram a diferença para o ProSmile, deixando o Jean completamente perdido em campo. Mas o time do seu João não é líder por acaso e partiu para a reabilitação. Rildo, Fernando e Vargas deixaram o jogo em igualdade. Mas a noite já estava marcada pela queda dos líderes. Redmicaou e fez ProSmile 4, Jean 3. O Jean continua líder com 22 pontos. O Nesmael chegou aos 18 e está na quinta posição. Caco, depois de um primeiro tempo excepcional da equipe de vocês, um início de segundo tempo muito bom, verração. E no final, um golzinho da vitória do Red, um jogo extremamente emocionante, né? É, na verdade, a nossa equipe mostrou que tem consistência. Estava jogando tranquilo e, de repente, um pouco de... Achando que estava ganho o jogo, deu uma acalmada e acabamos tomando um empate. Mas fomos buscar com muita raça e nosso time é isso. É muita raça e muita força. O que aconteceu com o time? Você acha que foi o excesso de tranquilidade na hora que fez o 3x0? É, natural, né? Quando você faz o 3x0, você dá uma tirada do pé, justamente, porque estava com pouca gente para trocar também. Ficava achando que já estava ganha a partida, mas, na verdade, nunca está ganha. Só que não termina mesmo. Mas foi uma boa vitória. Agora, mostra o equilíbrio do campeonato. O time que é quinto colocado ganha, então, do então líder da competição. Mostra o equilíbrio dessa competição, né? Com certeza. Mostra que está todo mundo junto, está todo mundo igual e só vai terminar, realmente, no final. Fernando, um jogo um pouco diferente do time do João hoje. Inclusive, jogando atrás do placar com uma grande diferença. Pesou bastante, né? Pesou bem, até porque eles conseguiram sair com uma vantagem muito boa. E o nosso time conseguiu a recuperação no segundo tempo. Mas, infelizmente, nos últimos minutos da partida, cedemos a derrota para eles. Mas estamos fortes ainda. Temos uma pontuação muito boa. E tem alguns jogos ainda pela frente. E o nosso time também, hoje, estava um pouco desfalcado. A gente não tinha pessoal no banco aí. E vindo todo o nosso time, com certeza, aí a gente vai fortalecer mais ainda o nosso time no campeonato. O que você entende que aconteceu com o time do João, especialmente no primeiro tempo, até 5 ou 8 minutos da segunda etapa? Na verdade, a gente saiu com uma formação diferente hoje. E, com isso, possibilitou que o time deles avançasse um pouco mais, tomasse conta do nosso campo. E a gente não estava com muita velocidade para levá-los para o campo deles. E nós fizemos uma mudança, invertemos alguns jogadores. E, a partir dessa mudança, o nosso time criou mais oportunidades, conseguiu impor um pouco mais de velocidade no jogo. E conseguimos chegar até o empate também, né? Agora é repressar a cabeça e tentar a vitória na próxima rodada. É, agora passou esse jogo aí. Pegar o pessoal novamente aí, tomar cuidado e vir para a próxima rodada aí para conseguir um resultado melhor. Mais um jogo da noite. Lassarote de azul contra o Cosmos. O time de João e companhia está na penúltima colocação. Tem campeonato pela frente, mas a cada jogo o time estrelado fica mais distante da classificação. Foi praticamente uma partida de um campo só. Os gols não demoraram muito a surgir. E, quando vieram, chegaram aos montes. No primeiro tempo, com gols de Micaele três vezes, Guilherme duas e André, o Lassarote já vencia por 6 a 0. Na segunda etapa, a partilharia pesada continuou. Mica marcou mais duas vezes e teve a ajuda de Deda e Cleverson. Cláudio marcou o gol de honra do Cosmos. E o jogo ficou nisso mesmo. Lassarote, Redmica 10, Cosmos 1. O Lassarote encosta nos livres e agora soma 20 pontos. Apenas dois atrás dos primeiros colocados. Cleverson da equipe do Lassarote. Uma boa vitória, construída com tranquilidade. Embora vocês tenham na equipe do Cosmos aí o goleiro, né, fazendo excelentes defesas. Senão o jogo teria sido 20, né? Com certeza. O goleiro é novo, mas muito bom. Tem um grande futuro aí no clube. Ainda estamos de olho nele, não merece uma contratação aí. Agora, como resumir essa partida contra o Cosmos? Essa partida vem alavancar nosso time. A gente vem já de uma vitória na rodada passada. E a gente está bem. A gente está em terceiro no campeonato e nosso time está bem entrosado. Mas é um campeonato bem disputado e está difícil. Mas estamos bem, graças a Deus. Hoje foi os jogos em que os líderes acabaram perdendo, né? Bom para vocês nessa história, né? Com certeza. As duas equipes, dos nossos amigos e os dois Redmi, que estão bem no campeonato. Duas vitórias, duas vitórias seguidas. E estamos bem no campeonato. Graças a Deus. Nessa semana tem programação cheia com jogos do misto na terça e do aberto e master no sábado. E as imagens da semana até poderiam fechar com o belo gol do Micaele. Mas o reconhecimento vai para as grandes defesas do goleiro Neia. Se o Cosmos não tem o melhor time, certamente tem um dos melhores goleiros do campeonato. Evidência Turismo. Mais de 15 anos de experiência no setor. Venda de passagens aéreas, locação de carros, reservas de hotéis no Brasil e no exterior. Pacotes nacionais, internacionais e intercâmbios. Plantão 24 horas via celular. Evidência Turismo. Rua Augusto Ribas, 476. Telefones 3224 1028 e 91090134.